Revisitar a história de São Paulo, da sua colonização, do papel do açúcar, é sempre um tema instigante. Principalmente quando se trata de verificar uma economia esquecida, a do litoral vicentino, hoje conhecida como embaixada santista, antigas capitanias de São Vicente e de Santo Amaro, entre os séculos XVI e XVIII. Sou estudiosa do assunto há mais de 40 anos, mas sempre há novidades, sempre há documentos, sempre há descobertas. Foi assim em 2011, quando eu era diretora do Monumento Nacional Ruínas São Jorge dos Erasmus. Eu fui convidada pela Secretaria de Turismo de Santos para dar uma opinião sobre umas ruínas que se encontram numa região chamada Sítio Quatinga, que fica na área continental do município, a uns 3 quilômetros da rodovia Rio Santos, e já na encosta da própria serra, já muito próximo à própria serra. Essas ruínas que eu visitei, então, creio que em maio de 2011, constam de seis colunas de pedra e cal altas, cerca de 4 metros, que dão a impressão de abrigarem um telheiro e circundam um fosso que está mais baixo do nível do chão, a uns 3 metros, dando a impressão de um depósito, de onde saía uma passagem para a área do riacho, como se fosse um pequeno porto. A minha impressão na época e a minha opinião foi de que se tratava de uma casa de farinhas, porque aquilo, evidentemente, havia um assoalho que cobria a parte desse depósito, e isso era mais característico de casas de farinha. Verificando a documentação posterior, porque se trata de uma área que pertenceu aos jesuítas, eu pude saber que, cerca de 1725, os jesuítas haviam construído, nos seus domínios, ali na Baixada, três casas de farinha e um engenho. Em 2018, eu retomei o tema, agora já no âmbito da Cátedra Jaime Cortesão, de um grupo, o CNPq, que eu coordeno, chamado Civilizações do Açúcar. E iniciamos o levantamento dos engenhos e fazendas da Baixada, entre os séculos XVI e XVIII, buscando verificar essas propriedades, quem eram os proprietários, onde se localizava, etc. Trabalhar com questão da terra e levantamento de dados sobre questão da terra no Brasil já é muito difícil, principalmente para o período colonial. Mas no caso da Baixada Santista, o problema é ainda maior. Os arquivos cartoriais desapareceram. Resolvemos, então, começar pelas propriedades dos próprios jesuítas, já que para essa havia alguma coisa. E utilizamos uma documentação que trata de uma querela, já no final do XIX, começo do XX, pela posse da chamada Fazenda dos Pilões, que era parte da antiga Fazenda Geral dos Jesuítas na Baixada. E conseguimos, até agora, levantar 69 proprietários e 85 propriedades. E, a partir deles, nós organizamos fichas individuais, planilhas gerais, que estão iniciando o banco de dados, que vai dar suporte a essa pesquisa e a constituição de um atlas digital. Nessa pesquisa, é possível, por exemplo, verificar quem são esses proprietários, se eram membros de uma incipiente elite administrativa, eventualmente, o que eles estavam pretendendo com as terras que eles requisitavam, ou o que eles haviam recebido. Então, há um universo bem interessante a ser explorado por ela. Nessa pesquisa, também, foi muito importante para mim voltar ao diálogo com a historiografia da questão fundiária, da questão agrária no Brasil. Por quê? Porque ela é uma questão de fundo, uma questão que persiste, uma questão ainda atual. e o levantamento, o diálogo com essa historiografia permite buscar novos elementos, novos problemas, eventualmente, na documentação compulsada. para mim, vamos lá. ... ... ...